Senhoras e senhores, Minecraft fingindo ser noob E cara, antes de tudo deixa o like no vídeo que é muito importante Se você for novo no canal se inscreve, fechou? Bom, é o seguinte pessoal, tamo aqui novamente fingindo ser noob Já vou mandar um oi gente aqui no chat né O que é o fingir ser noob galera? A gente vai falar no chat que a gente é noob, não sabe jogar e tudo mais Precisa de ajuda e tudo mais E vamos ver a reação da galera aqui no Minecraft Bad Wars, tá ligado? Então vamos que vamos mano Eu quero sério, ser o maior noob de todos os tempos Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no meu canal por favor galera Sei que é chato ficar pedindo toda hora, mas é muito importante E bora que bora, deixa eu vir pra cá Fechou, 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 fechou Fazer alguém em time Bom, deixa eu ver aqui ó Ó, o cara tá pedindo time pra mim mano O CHzinho Olha lá, olha lá, vamos que vamos Não pode noob Olha lá o maluco Ih, o maluco me chamando de noob amarelo Bora então, CHzinho Bora então mano, vamos time com esse maluco É só porque o amarelo ali do meu lado Não quer que eu vá time com ele Eu vou time com ele Bora, deixa eu vir pra cá Boa, pega isso aqui Agora a gente já vem aqui Aqui Vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui Boa, é, eu não fiz nada, gente Meu Deus do céu Bom, fechou O amarelo ali tá falando alguma coisa ainda? Não tá não, eu vou reportar Nada a ver Bom, beleza então mano É, time hein CHzinho Boa, beleza Sou noob, não muda em nada Bom, beleza mano Ó, o João Félix tá bravo ali Mano, o maluco tá bravo Tá falando que não pode Bora aqui, bora Realmente, não pode time no modo solo Dá problema, mas mano Sou noob, cara Fala menos, João Félix O louco Caraca Quase matei ele, galera Nossa, ele já tem calça de ferro Cala a boca Nossa, mano Que cara de zumir Meu Deus Aqueles caras brabo Tá ligado, mano Meu Deus do céu Brabex O maluco, né mano Espero que ele não quebra a cama, mano Que se ele quebrar ferrou Tô pegando esmeralda aqui no meio Bom, deixa ele pra Nossa Véi Nossa, mano Beleza então, mano Tá Vamos tentar matar ele, velho Fraco Ah, beleza então Sou fraco Fechou Tá, deixa ele lá Ganha dele É, vou tentar ganhar dele, galera Bora que bora, mano Tá, fechou Esse cara tá Ele joga bem Ele joga bem Aparentemente ele joga bem, tá ligado Então a gente vai ter que fazer Gente, você e seu amiguinho aí, ó Seu lixo Nossa, mano O cara desumilde, velho Por que fazendo isso, mano Ah, e lembrando, galera Tô em um canal em dupla Com o Adriano Que é um amigo meu, tá O link do canal tá na descrição Lá a gente tá postando conteúdo de Minecraft Totalmente diferente do que eu posto no meu canal Tá, o link tá na descrição Tamo chegando a 10 mil inscritos Se inscreve lá E é o seguinte Aqui sai 4 vídeos por dia Normalmente, né 11 Normalmente não, né Sempre, né 11 da manhã 1h30, 4h, 7h E lá no outro canal Saiu meio dia e 18 Então, cara 6 vídeos meus aí por dia Nossa, mano, cara Tô sem cama, velho Não posso morrer pra esse cara, mano Se eu morrer pra esse cara Ferrou, velho Ele tá correndo Ele tá com diamante, velho Putz, tá Deixa ele correr Vou comprar armadura Aí eu enfrento ele Então, mano Se inscreve no canal Rumo a 10 mil inscritos lá, velho Por favor, cara Bom, deixa eu vir aqui Já vou comprar uma calça boa aqui, né, mano Tipo, pro bagulho ficar top Vou comprar isso aqui também E, mano, fechou, velho Eu vou... Eu vou pra luta Tá ligado? Eu vou pra luta, mano Vou pra luta E bora que bora, velho Vamos ver no que vai dar isso aqui Ah, vou por charpin Vou ficar muito forte, velho Olha lá Quando quebrei essa cama Cadê seu amiguinho pra te ajudar Quando quebrei? Fica quieto Nossa, mano Cara idiota, velho Ah, mano Que cara idiota, velho Júlia Seu lixo Nossa, mano Pra que tratar os outros assim, velho Mano, como tem pessoa, tipo Ruim, né Eu não vou quebrar com a delhão Eu já vou PVP com ele Eita, pelo O cara tá... Que isso, mano Boa Deixa eu matar ele Pera Boa Matei Uh Uhul Boa, nem vou falar nada no chat Eu vou ficar quieto Bom, beleza Vamos que vamos Eu coloquei sharpness Bora que vamos Deu sorte Ai, meu Deus O maluco deu sorte Calma aí Deixa eu ir pra cá Boa Eu vou lá quebrar logo a cama dele aqui, mano Que ele vai ver o que é sorte Não é sorte não, meu parça É habilidade Eu só finjo de noob Não é que eu sou noob Bora Let's go Vamos na miudinha Na miudinha E bora Boa Matei Calma Boa É assim que a gente se faz Olha, tá chamando de merda Olha, tá chorando O desumirdo tá chorando, galera Tô chorandinho, mano Ah, caiu Me chamou Ah, não Não, não Mano, o maluco morreu muito Meu Deus do céu Mano Mano, o maluco foi querer ser desumilde comigo, mano Se lascou na batatinha, velho Bom, vamos que vamos Bora ruxar isso aqui Mano, eu não sei se a gente vai conseguir ganhar essa partida Não sei o que a gente tá sem cama O filho da mãe me focou muito Ele tá falando Cara, eu queria ali Uma gente boa, mano Cegazinho Tá falando que eu sou muito bom Não sei o que Pai, tudo mais Vamos, mano Ficou sorrindo do maluco Quase que eu morro do mesmo jeito, tá ligado Tipo, do mesmo jeito mesmo Então, a parada foi louca Bom, vamos que vamos Cara, deixa muito like nesse vídeo, por favor, galera Sério mesmo, mano Insanidade, bicho Insanidade Não, aqui não é ele que eu preciso ir Tá, a gente precisa ir pro cinza, mano Pra gente conseguir ganhar Mano, eu sei que eu tô time com esse Cegazinho Mas, mano, quando sobrar só eu e ele Vou ter que PVP com o maluco, tá ligado, mano Não vou poder ficar aí no time com ele, não Então, bora que bora Porque daí só vai sobrar eu e o cara, né Tipo, não tem sentido E time com ele, né Bom, eu vou vir aqui na Na ilha do Rosa E vou comprar, tipo Upgrade na armadura Pra ficar melhor aqui Deixa eu vir pra cá Boa Aqui, aqui Ó, tô com haste no máximo Então, ajuda um pouco a bater aí, né, mano Então, let's go, mano Let's go, let's go Deixa eu comer essa massa dourada Cara, na moral, velho Tipo, pra que que o cara é assim, né, mano Desumilde e tal e tudo mais Tipo, pelo amor de Deus, velho Não precisa ser assim na vida, mano Tipo, não é assim que é Que as coisas funcionam, cara Bom, o que é que é uma do cinza Prova Ai, susto No No Juro que eu assustei Outro que morreu do mesmo jeito, cara Hoje o Void tá no meu time O Void hoje tá no meu time, mano Hoje eu dei sorte do Void, mano Literalmente, cara Bom, eu vou me equipar mais e tudo mais aqui Depois eu vou pro azul Eu não vou dar win pra ele nem nada, galera Porque, mano, eu vou ganhar isso aqui, cara A meta é ganhar, tá ligado Tipo, a gente fez time Quando, literalmente Como que eu vou dizer A gente estava juntos ao longo da partida Depois é a hora que é o final, né Então Vamos ver no que vai dar, velho Bom, deixa eu ir lá pra Pra ele ali Eu vou comprar espada e enderpeel, tá ligado E bora que bora Nossa, vai dar pra comprar umas enderpeelzinhas, hein Oh, dá pra eu esperar também Mais um diamante aqui, mano PVP, hein Sem time agora Boa Fechou Sem time agora, mano Beleza Vamos que vamos, galera Se eu perder, perdi Já dei o troco já naquele desumilde e maldito Né, mano Então eu tô bem feliz mesmo, mano Não Não quero matar, não, mano Não quero matar, não Quero PVP Bora, bora, bora Deixa eu ir pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Boa Deixa eu vir aqui Buenas Vamos pegar isso aqui Belezinha Let's go Let's go, let's go, let's go, let's go A unha é sua Não, mano Ai, meu Deus Não Vou falar não, não, não Não dá nada Se eu perder, mano Pelo menos eu perdi pra um cara que foi humilde comigo, tá ligado Então Elas por elas Bom, vamos que vamos Bora, let's go Vamos ganhar isso aqui Pessoal, outra coisa, mano Muito importante, tá Pro YouTube recomendar meu vídeo Tem que ter muito like Então não esquece do like Eu sei que Eu falo Eu sei que é chato Tudo mais, né Tirei as obesidades de cupicareta aqui no drop Então Que? Como assim? Não tô tendo nem escato de fã Mas tudo bem Bom Ele tá aqui Boa Calma GG Foi mal, mano Você deixou aí a cama bem Bem de boa ali Bora Ah, mano Não, cara Não precisava da win, velho Mas olha aí o CHzinho Valeu por essa humildade Né, mano Gente, boa demais Fiz 6 kills Ele fez Não Ele fez 6 kills Eu fiz 5 Jogou bem, mano Mas é isso aí, galera Dá like nesse vídeo Se inscreve no canal Demos uma surra no desumilde Fizemos ele até chorar aí na partida É isso, cara Dá muito like Se inscreve no canal 4 vídeos por dia 11 da manhã 1h30, 4h 7h Valeu Falou E tchau Foi Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau